Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 193 da nossa série de single player. Hoje é dia 25 de março e é um dia muito especial. Eu hoje vou anunciar o vencedor do grande sorteio de uma conta de Minecraft. Daqui a cerca de duas horas eu vou então lançar um vídeo para vocês saberem quem foi o grande vencedor deste primeiro sorteio. Foi o sorteio dos 25 mil inscritos e neste momento já estamos com mais de 25 mil e 500, o que é fantástico. E há uns dias atrás eu vim aqui a esta ravina, eu vim procurar aqui os meus guardiões perdidos. E temos aqui um, aqui a dona Sardinha. Eu quero socorrê-la daqui, quero colocá-la lá no nosso pão. Eu já preparei aqui uma armadilha para ela. Vamos já sair logo que eu consigo vir aqui para cima. Ok, já está. Já está muito bem. Vai, vai. Tu consegues. Vamos embora. Ok, vamos tentar fazer alguma coisa diferente. Primeiro vou até que me escapar aqui dos raios dela. E vamos fazer aqui um barco muito rapidamente. Ok, o objetivo agora. Vamos ver se isto aqui vai dar certo. É partir o Minecraft e colocar lá um barco e ver se ela entra dentro do barco. Ok, ok. Conseguimos. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Bora. Apanhamos aqui um tubarão na nossa expedição. Lá ao Oceano Índico. Vamos então festejar aqui com o nosso povo. Comer aqui um bacalhau. Eu espero que o Alan Gollam não veja isto aqui como inimigo. Eu realmente espero mesmo que não veja. Não, não. Ok, eles veem isto como inimigo. Não, foge. Foge. Não! Porquê, Sr. Alan Gollam? Como ficar triste logo no início do episódio? Ok, vamos esquecer aqui esta parte. Uma pequena fail. Eu vou chegar a fazer aqui a arena, como vocês estão a ver no título do episódio. E eu tenho uma ideia bastante porreira em relação a este edifício. Eu acho que vai ficar mesmo muito porreiro. Portanto, vamos então começar com os básicos. Vou colocar aqui a estrutura básica da arena. A primeira estrutura da arena está concluída. Nada mal. Ainda vai ficar melhor, não se preocupem. Mas eu estou tendo um bocante de problema. Eu queria ter a entrada aqui desta arena virada para a estrada principal. Ou seja, esta estrada aqui que vai ter a saída, certo? Mas, infelizmente, eu fiz a esta casinha aqui e não pensei muito na entrada da arena. Porque eu ainda não sequer tinha feito a arena e eu já fiz isto aqui em criativo. E já sei como é que vai ficar. Mas, vocês estão a ver que se eu colocar aqui a entrada, não fica assim muito bem, acho eu. Fica aqui com um espaço de dois blocos. E nós... Epá, não sei se fica muito bem. Portanto, o que eu estou a pensar em fazer, seriamente, é destruir daqui esta escadaria. E vou já fazer isso agora para vocês verem como é que eu estou a pensar em fazer isto. Esta escadaria que estava a estragar um pouco aqui a entrada para a arena, certo? Agora, passamos esta porta, sai daqui. E vamos tirá-la daqui. E até podemos colocar aqui umas escadinhas. E aqui também um bloco normal, tanto faz, certo? E vamos passar a porta para aqui. Bem, fica aqui uma coisa um bocadinho mais simples, certo? Mas conseguimos dar a volta à situação. Para isto aqui, como há aqui os caminhos e aqui as luzes, etc, etc. Isto depois vai ganhar a forma, mas pronto. Aqui uma pequena mudança para que a gente consiga ter aqui a entrada em condições. O próximo passo, então, aqui da arena é mudar aqui as paredes. E vou fazer aqui, como tenho feito para as minhas estruturas. Fazer aqui uma mix de cobblestone, pedra, etc. As paredes estão colocadas. Isto aqui vai ser muito parecido ao estilo destas casas. Aliás, o estilo é praticamente o mesmo. E atenção, isto aqui é uma arena e não um coliseu. Isto aqui é uma pequena arena para praticar. Assim, entre aspas, as batalhas entre os soldados aqui da aldeia. E não um coliseu gigante, o coliseu de Roma, certo? Portanto, as paredes estão colocadas, os postos também. E agora eu quero começar a adicionar um novo elemento aqui nesta estrutura, que é um elemento assim um pouco mais oval. Quero começar a puxar estes pilares um bocadinho mais para dentro. E depois assim colocar um telhado. Mas pronto. Vamos então colocar aqui estes pilares e eu já volto com vocês mais uma vez. Estou aqui na Cameramento TV, estão preparados para um timelapse muito pequenino. Já fiz então aqui a estrutura assim meio oval, assim para dentro. Agora só falta fazer aqui o telhado. Fatalidade! Arena terminada. Pelo menos foi assim que eu fiz no meu mundo criativo. Claro que eu ainda posso colocar aqui alguns detalhes e devo. Mas pronto, este aqui é o aspecto final. Digam o que é que vocês acham. Eu acho que não está nada mal. Temos ali uma janelinha para o sol. Temos aqui estes postinhos que eu não sei para o que é que serve. Mas dá aqui um detalhezinho e uma cor diferente. E eu também coloquei aqui areia. Visto que todas as aranas têm areia, esta aqui também não podia faltar. Vocês podem ver que a arena SC é muito simples, certo? Mas eu gostava de fazer aqui algo diferente. Visto que eu tenho aqui uma arena, mas não consigo batalhar com ninguém. Visto que isto aqui é single player. Eu vou ter que fazer um esquema para que eu consiga colocar aqui alguns mobs. Só para o fun. Só para dizer que eu consigo fazer isso. Portanto, o que a gente vai fazer agora? Eu vou para o meu spawner mais próximo. E eu não sei bem se devo a pôr esqueletos ou se devo a pôr aqui zombies. Eu ainda vou pensar. Ou então ponho os dois. Que é também um hipótese. Eu tenho aqui um spawner de zombies mesmo aqui em baixo. Ups. Mesmo aqui em baixo. Não é tão longe assim ali da arena. Mas também aqui muito pertinho. Tenho aqui um spawner de esqueletos. Mesmo aqui por baixo. Também não é assim tão longe. Ainda mais perto. Tenho aqui um spawner de aranhas. Mesmo aqui por baixo. Que é por acaso. Ainda não fiz nada com este spawner. Mas devia fazer. Isto aqui só. Só esqueletos aqui em baixo. Porquê? Eu acho que para nós começarmos. Devíamos utilizar um spawner de zombies. Porque os zombies são menos chatos. E para já. Para este teste inicial. Acho que seria melhor. Eu depois vou continuar com este mini projeto de pôr mobs na arena. Vou também colocar o elemento de esqueletos. Ou seja. Esqueletos mais zombies. E talvez aranhas. Nós temos aqui um spawner de zombies. Que neste momento os mobs estão a ver por aqui. Isto aqui é muito antigo. Portanto não liguem aqui a esta desarrumação. Mas vamos mudar totalmente o design deste spawner. E vamos fazer com que os zombies vão ter lá a arena. Certo? Eu vou dar aqui umas valentes modificações. E quando eu tiver aqui algum progresso. Depois eu volto com vocês. Porque isto realmente está a precisar de bastantes mudanças. Bem. Passou-se algum tempo. E eu já fiz aqui bastante progresso. Eu já vos explico. Antes de mais. Cair dar aqui um grande propso ao Forever Player. Por ter deixado o meu link na descrição do vídeo dele. Já ganhei mais de 2 mil inscritos. Pelo menos quase 2 mil inscritos. No momento que eu estou a gravar isto aqui. Atingimos os 2 mil seguidores lá no Twitter. O que é. É uma loucura. Muito obrigado ao Forever. Muito obrigado mesmo. Mas bem. Vamos então avançar com isto aqui. Para vocês estão a ver que eu fiz aqui muito progresso. Este aqui é a arena to spawner. Que eu vos mostrei ainda agora. Certo? Mas pronto. Nós queremos que os zombies vão para a arena. E nós queremos que eles não façam de spawn. Daqui até a arena ainda são cerca de 100 blocos. Talvez. Mais ou menos. Daqui até ao fundo. Mais ou menos 100 blocos. E portanto nós queremos que eles não façam de spawn. E nós queremos que eles estejam sempre ali prontos. Para irem lá para a arena. Certo? Portanto para isso nós queremos que eles apanhem um item. Quando os zombies apanham um item. Eles já não fazem de spawn. E portanto nós vamos utilizar aqui uma dispensa. Para que a gente atire itens para ele. Para que ele não faça de spawn. Correto? Portanto eu tenho aqui uma dispensa. Olha também que a água não vai aqui para fora. Eu tenho aqui uma dispensa com várias abóboras. Vocês estão a ver que neste momento tem aqui. Tudo com 64. E aqui com 51. Então agora vamos estar a tirar daqui estas tochas. Já começaram a nascer. Este zombie aqui já apanhou uma tocha. Portanto ele agora vai ficar com uma abóbora na cabeça. Certo? Este zombie aqui passou aqui. Ele como não põe itens. Não ficou com nenhum item na cabeça. E lá vai ele. Quando eles estarem lá ao fundo. Todos vão fazer de spawn. Exceto aqueles dois que apanharam a tocha. Aquele zombie bebê também fica ali. Vocês estão a ver que este zombie passou aqui. Ficou com a abóbora na mão. Na cabeça aliás. Este aqui também apanha itens. Também ficou com isto na cabeça. E eu gosto bastante das abóboras na cabeça. Eu também podia dar um item. Para se ficarem com o item na mão. Mas as abóboras fazem lembrar aqueles. Fazem lembrar aqueles gajos lá na era medieval. Eu vou pôr aí uma foto porque eu não sei explicar. Mas pronto. Vocês estão a ver que estes zombies aqui todos nasceram com a chance de apanhar item. E então eles vão ali para o fundo. Mas pronto. Eu acho que vocês perceberam como é que isto funciona. Os zombies nascem depois passam aqui para apanhar items. Para que eles não façam o dispawn. Depois nós vamos aqui pelo túnel. E os zombies vão começar a acumular ali em cima. Pronto. Neste momento temos então aqui vários zombies. E está aqui uma parede para que os zombies não subam lá para cima. Isto aqui é um elevador que vai ter diretamente lá à arena. Eu tenho aqui uma portinha. Só para vocês verem aqui o que eu já fiz. Eu entretanto coloquei uma alavanca lá em cima. E este fio de redstone vai ter lá em cima. Quando eu estiver lá em cima na arena e quiser lutar contra alguns zombies. Basta carregar na alavanca. Esta porta abre-se. E os zombies vão começar a subir. E vou então começar a entrar na arena. Eu neste momento não tenho nenhuma saída. Portanto eu vou ter que utilizar aqui este buraco. Espero que não morra. Ok. O fio de redstone sai por aqui. Os zombies também têm aqui um pequeno elevador e vão subir aqui. Eu não sabia bem como implementar os zombies aqui nesta arena. Eu pensei em colocá-los aqui. Mas aqui vai ficar aqui esta alavanca. E os zombies vão subir cá em cima. Por esta fonte de água. E depois vão mover e vão avançar para aqui. Eu também quero fazer uma coisa que eu me esqueci de fazer. Mas quero colocar aqui algumas fences para que eles não se vêm embora. Eu acho que agora a arena está terminada. Eu só preciso colocar aqui uns portões para que os zombies não fujam atrás dos villagers. Mas bem. Eu vou carregar aqui e vamos ver se tudo corre bem. Demorou cerca de 50 segundos. Quase um minuto. Mas eles estão a começar a aparecer. Aqui os nossos bárbaros contra mim. Este aqui tem um cigarro na mão. Estamos lixados. Estamos aqui contra três zombies. Vamos lá ver. Vem lá aí. Vem lá. Very nice. Muito morrer. Digam-me o que é que vocês acham. E agora fechamos já a alavanca. Estive aqui um pouco a ficar para a espera que se reinisse alguns zombies para que a gente conseguisse combater contra pelo menos uns 50 zombies para fazer aqui uma batalha divertida. Mas cada vez que eu chegava cá ao fundo nunca havia zombies. E eu estava-me a questionar porquê. E portanto eu entrei com a minha segunda conta e estive a filmar a ver o que se passava. E eu descobri um pormenor muito, mas mesmo muito interessante. Primeiro de tudo. Eu estava a testar os zombies com abóboras. E eu estava a ver que eles estavam a fazer dispawn. E eu não fazia a mina porquê. Porque se os zombies têm abóbora na cabeça ou se apanham uma abóbora. Eles não podem fazer dispawn porque apanharam o item. Mas pelos vistos eles realmente estão a fazer. Depois tentei dar alguns itens normais aos zombies. E vocês viram nas filmagens que eles não fizeram nenhuma vez dispawn. Por fim eu tentei sair do mundo e voltar a entrar. Fiz o mesmo teste e os zombies estavam a continuar a fazer dispawn. Quando estavam a apanhar as abóboras diretamente da dispensa. O que é muito estranho. Então eu decidi dar abóboras diretamente aos zombies. A jogar assim para o chão. E eles pelos vistos não fizeram dispawn. E estão aqui os 5 ou 6 que eu fiz esse teste. E portanto aquela parte ali da dispensa está muito estranha. Porque realmente não está a funcionar. Os zombies estão a fazer dispawn. Eu já saí de Minecraft. Já voltei a entrar. Mas algo muito bizarro está a acontecer. Porque eles não deviam estar a fazer dispawn. Quando apanham itens diretamente da dispensa. Se eles apanham item eles não podem fazer dispawn. Pelo menos é isso que eu percebo. E eu apercebi-me disso. Quando este zombie bebê não fazia dispawn. Apesar de ter uma abóbora. E os outros que tinham abóbora estavam a fazer dispawn. Algo mesmo muito bizarro. Mesmo muito. Estamos aqui numa câmera diferente. Eu já me tive aqui a preparar para uma mega batalha. Eu trouxe aqui o meu amigo. Para a gente conseguir defrontar esta horda de zombies. Bem vamos chamá-los e vamos ao ataque. Eu vou chamá-los para aqui. Andar para aqui. Porque eles vêm de frente. Ok. Vamos lá ao ataque. Isto aqui de estarem lá. É uma porcaria. Porque a minha skin nunca aparece para a câmera. Mesmo nos timelapses. É tudo. É mesmo uma porcaria. E vou aproveitar e vou já dormir. Não. Eu se calhar nem vou dormir. Porque a maioria dos zombies não tem abóbora. E portanto vou morrer ao sol. E assim como está de noite. Se calhar até é melhor. Exato. Eu vou chamá-los para aqui. Vou chamá-los aqui o meu amigo. E há para aqui assim. Está aqui uma fence. Eu vou colocá-la aqui na fence. E quando os zombies começarem a chegar. Nós vamos atacá-los. Aqui numa perspectiva diferente de câmera. Depois solto o meu amigo e vamos aqui à guerra. Certo? Aqui com o meu escudo. E aqui com a minha capa. Aqui do Optifine. Eles vêm aí. Eles vêm aí. Ok. Tira. Vamos ao ataque. Ao ataque. Olha ao ataque. Ataca. Eu não quero. Eu acho que eu não quero. Ok. Já está. Aqui uma mega ajuda do meu amigo Golem. Yes. Estamos a conseguir de frontal. Já tentava um zombie aqui de fora. Mas vamos evitá-lo. Está a ser aqui uma chacina brutal. Ajuda-me. Isto aqui é fácil. Isto aqui é demasiado fácil. Porque eu estou com força. Eu estive a colocar aqui uns beacons. Eu já vos mostro. Estes zombies aqui até vão morrer cá em cima. Aqui em plenar. Não consigo acertar neles. E foi aqui uma mega vitória para o Luís. E o seu amigo Golem. Yeah. Fatalidade. Como eu vos disse. Eu estive a colocar alguns beacons aqui na vila. Agora adicionei 20 novos beacons aqui a esta área. E consigo ter estes efeitos todos aqui dentro da área da muralha. O que é excelente. Todos os efeitos aqui dentro. O que é muito bom. Vai-me ajudar no processo de construir. Com o pool e também com a velocidade. Etc. Eu espero que vocês tenham gostado. Daqui a duas horas eu vou anunciar então o vencedor do grande sorteio. Depois no próximo episódio eu quero colocar estes beacons arco-íris. Como aquele ali. Mas eu para já já não tenho muito mais tempo para gravar este episódio. Muito obrigado ao Forever Player pela grande ajuda. 2 mil pessoas se inscreveram. E portanto muito bem-vindas às 2 mil pessoas ao canal. Muito bem-vindas mesmo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente vê-se a próxima. Tchau.